Sou meu amigo, o velório do rico é muito diferente do velório do pobre E isso vem de muito antes, a começar pela causa da morte A começar pela causa da morte Que a causa da morte do rico é sempre um nome bonito A senhora Ruiz Palacios, infelizmente tentamos salvar o seu marido Mas ele morreu de Massachusetts A morte de pobre é choque Vai tomar banho, sai molhado, vai botar o negócio na tomada É queda de morte Ô meu Deus, o Maxwell caiu de morte Maxwell fica empinando o diabo do pneu dessa morte Caiu um asfalto do traumatismo ucraniano Vai lá meu Deus, aonde? No crânio! Receber a notícia da família do rico é muito diferente Não tem alarme, falou no ouvidinho Fulano olha pra outro, que olha pra outro Cola pra outro, que olha pra outro Que olha pra outro, que olha pra outro No final todo mundo chega à conclusão que Já sabia, ia acontecer